A gente apresentou três matérias essa noite, uma falando sobre a questão de indicar ao Departamento de Trânsito e a Municipalidade para construir um depósito para esses veículos apreendidos e abandonados. A gente tem várias situações na nossa cidade, questão lá dos carros depositados em frente à delegacia de polícia, outros carros abandonados, infelizmente aconteceu um acidente no final de semana passado, então a gente dá essa sugestão para o município, para que não apenas aprenda os veículos, retire de lá, mas que tenha um local apropriado também para depositar isso, de preferência não perto de residências, em um local mais afastado do perímetro urbano. A segunda indicação que a gente fez foi a questão de que a Municipalidade invista em energia solar. Por que eu falo isso? A gente fez um levantamento, o ano passado o município gastou mais de 2 milhões de reais só com contas de energia dos seus prédios públicos, para se ter uma ideia, o DAE, por exemplo, gasta mais de 700 mil por ano com energia, em torno de 60 mil reais por mês. Então, a gente faz essa indicação, porque se o município gasta mais de 2 milhões por ano, compensa investir nessa fonte de energia, que tem a questão ambiental, é renovável, tem a questão da manutenção, da durabilidade, a gente vive num estado que tem uma energia solar, praticamente o ano inteiro. E a terceira indicação que a gente fez, é a questão mais polêmica, que está havendo uma cobrança em toda a cidade, é a questão da água, dessa cor amarelada. Estive hoje no DAE visitando, conversei com o diretor, foi muito bem recebido pelo Marcos, cobrei esclarecimentos sobre o que está sendo feito. Ele explicou que essa questão da água, ela já vem amarelada lá do córrego, lá no Jardim, lá na Nascente, questão das chuvas, enfim. Eu pedia para ele quais as medidas, então, que estão sendo adotadas, ele falou que se limpou o reservatório, se limpou o filtro, até se bloqueou um pouco o fornecimento de água para poder efetuar isso. E agora vamos aplicar mais o produto químico, por indicação do químico responsável. Mas ele me explicou que, na verdade, o problema maior é que hoje a nossa ETA, estação de tratamento de água, na verdade, ela não é bem uma ETA. Ela tem um reservatório, onde a água chega, passa por um filtro russo, que é um filtro antigo, já tem mais de 20 anos, se aplica um cloro e se joga na rede. Mas, na verdade, não é aquela ETA com o padrão, segundo os órgãos de controle, que tem a decantação, tem todas aquelas fases. Então, hoje, o mecanismo que a gente tem de filtragem, ele até tira as impurezas, mas não consegue resolver a questão da coloração amarela. Então, a gente está indicando aqui que o município invista, que faça os investimentos necessários, que construa uma ETA de acordo com a legislação, com o que precisa, para que se resolva esse problema da água que a gente está enfrentando atualmente.